Chefe, tá aí, é o bar Eu disse pra ter sério tanta coisa que aconteceu E ter seu nome sem querer essa luta faleceu Olhou o relógio e essa hora me sublimeu Roda dessa vampira louca, mas perna tremeu E quando bateu a saudade, minha marido deu Não tem como te esquecer, minha mãe se abateu Eu tinha tentado te dar um pedido, mas apareceu No meu celular, não, para de tocar Como você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender, não, para de tocar Como você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se luta com esse dinheiro, mano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Passando de carro, bicho, na velocidade Olha essa mina se jogando firme na intimidade Uma barrigão de ouro, discurso e sete voltadas Eu tô até lá tremeu, eu sou louco Eu sou louco Eu tô até lá tremeu, eu tô até lá tremeu Eu tô até lá tremeu, eu tô até lá tremeu Aquela seda que eu pedi, eu bolei nem pra ela Seu celular então não, 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 não Aquele instante Me pego desombrado pro futuro Tante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Perta na cabeceira e o meu sonho da estante Tão perto, tão longe Tão perto, tão longe